Salve rapaziada, bem-vindo a mais um Sábado na Brasa e hoje nós vamos falar sobre a remoção da oxidação em suas grelhas. Bora lá? Bom, o processo de oxidação na grelha de aço carbono é um processo natural que ela vai ocorrer em qualquer tipo de grelha que é feita nesse material. Aqui a gente tem uma grelha para demonstrar para vocês. Ela tem algumas partes que ela já está mais oxidada. No meio aqui, ela tem uma camada maior de gordura aqui que a gente aplicou. Acabou que não oxidando muito. Mas a gente pode ver aqui no processo, na oxidação, que eles têm diversos níveis de oxidação. Vamos pegar aqui, ela está iniciando aqui uma oxidação. Aqui já tem uma oxidação bem profunda. Aqui já penetrou a oxidação no aço aqui. E aqui também já está um pouquinho mais profunda, mas ainda está um processo inicial ainda que a gente consegue remover. Esse processo aqui, a gente vai ter que fazer a remoção com lixa. Não tem jeito. Nesse processo que ele está acontecendo, a gente vai fazer uma solução aqui. Vai preparar, vai deixar em torno de 24 horas agindo. E depois a gente vai fazer a remoção com esponjinha de aço, uma lixa mesmo. Ela já vai remover. Então vamos dar uma geral aqui na grelha. Até aqui, tem um processo que está bem avançado aqui. Já até começou a sair uns pedaços da chapa aqui. E essa aqui é a oxidação já bem avançada já. Então aqui a gente vai ter que remover fisicamente isso aqui para deixar a nossa grelha em estado de nova depois novamente. Bom, agora a gente vai lá dentro. Vai lá preparar essa solução. É uma solução com vinagre, amido e um pouquinho de azeite. E vamos lá preparar agora. Vou mostrar para vocês que ponto que a gente quer chegar e depois vamos aplicar nessa grelha. Bora lá? Para fazer essa solução, a gente vai usar três ingredientes bem simples. Duas colheres de amido. Em torno de 250 a 300 ml de vinagre branco. Ou pode ser qualquer vinagre, na verdade. Eu utilizei o vinagre branco. Que é esse vinagre que o pessoal usa para limpeza também, né? E um pouquinho de azeite. Vamos adicionar então isso aqui tudo em uma panela. Vamos botar o amido. O amido é bom nós dissolver bem ele antes de botar no fogo. Depois a gente vai jogar no fogo baixo. Para deixar isso aqui que vai virar uma solução como se fosse um creme. A creme já dá quase dentro do ponto. Nós vamos deixar ela dar um pouquinho mais de viscosidade. Mas eu já vou aplicar o azeite. O azeite vai ajudar depois, na hora da limpeza da grilha, vai auxiliar na remoção dessa pásica aqui que a gente está fazendo para aplicar na grilha. Bom, aqui finalizando então. Já está na viscosidade que a gente queria. Se precisar adicionar um pouco mais de amido durante o processo, é sempre bom que tu dissolva o amido antes, né? Com água. Porque senão vai começar a embolotar aqui dentro. Então agora, deixei o que chegou no ponto. Vamos deixar descansando aqui. Deixar perdendo um pouco de temperatura. Quando ele esfriar, a gente vai lá para fora agora e vai aplicar com pressãozinha toda a grilha. A gente botou um pouquinho no congelador para acelerar o processo. Agora vamos misturar bem. E a ideia aqui agora, vamos pegar um pincel. Nós vamos aplicar isso aqui por toda a grilha agora. E pode aplicar com vontade. Que daí essa pasta aqui, ela vai evitar que todo o vinagre que a gente colocou aqui evapore. E ela vai começar a fazer uma reação com a ferrugem aqui. Vai puxar a ferrugem. A menos a gente só passa uma esponjinha aí. Aí vai começar a sair. Se não sair tudo, é refazer o processo daí. Aplicar de novo para fazer mais uma remoção. Caso não saia toda ela, aí não tem. É remoção física mesmo, né? Com lixadeira, enfim. Ou é mesmo a lixa de mão, né? Estamos finalizando aqui a parte de cima. Agora vamos virar a grelha e passar embaixo dela também. Para que a gente quitar bastante aqui, nós temos que aplicar bastante, entendeu? As áreas que estão com mais oxidação, a gente vai deixar uma camada mais grossa. Bom, finalizamos aqui, aplicamos em toda a grelha. Agora a gente vai botar ali num canto, num lugar reservado, onde a gente não pega sol nem chuva. Vamos deixar por 24 horas para deixar que o vinagre dê a reação aí e remova toda essa oxidação que a gente tem na grelha. Beleza? Amanhã a gente volta aqui e mostra o resultado para vocês. E a gente, ó, já passou umas 5 horas, 6 horas da aplicação da camada, da primeira camada que a gente botou. E eu vim aqui e a grelha já está mais ou menos já meio que secando, entendeu? Então eu resolvi botar mais uma camada para a gente dar mais reação aqui na oxidação. Só que nessa camada aqui eu deixei um pouco mais mole, não deixei ferver tanto para ficar mais fácil a aplicação. Então agora eu vou aplicar aqui. Vamos deixar isso aí até amanhã ainda para dar bastante reação aqui. A gente vai tentar não tirar boa parte aqui da parte que está oxidada. Beleza? Bom, e aqui eu vou aproveitar já que sobrou. Tem uma parrida de hambúrguer nossa aqui. Eu vou acabar aplicando aqui também. Vamos deixar aqui para ver o resultado. Está sendo aplicado aqui também, ó. Essa parrida, ela ficou aqui um pouquinho fora, aqui uns dias fora. Então, sobrou aqui bastante. Na parte aqui onde a gente fez a carne aqui, ela molhou. Pegou, ficou fora de casa, né? E eu vou aplicar isso aqui também. E amanhã a gente vai ver o resultado que vai dar aqui. Aí já aproveitamos, já mostro para vocês. Aqui a ferrugem aqui, ela é bem superficial. Ainda não chegou a agredir a chapa. Então, vai ter um resultado bem bacana aqui. Bom, gente, passou 24 horas já da aplicação da solução. Depois eu apliquei a segunda camada, que foi em torno, então, umas 20 horas mais ou menos. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a remoção de toda essa camada aí, dessa geleia que a gente aplicou na grelha. Então, aqui está aquela grelha que a gente aplicou no início. Eu trouxe para cá, então, a grelha da nossa parrida burger, né? Vou mostrar um zoom para vocês como que ela está. E agora a ideia aqui, remover toda essa geleia. Se ficar alguma coisa de ferrugem, a gente vai aplicar aí. A gente está com duas lixas aqui. Uma lixa 120 e outra é uma lixa com grão 80, né? Uma lixa um pouquinho mais grossa. Bora lá. Vou ligar a torneira e remover toda essa geleia. Bom, vou fazer uma água aqui. Vou passar um sabão neutro também, para auxiliar aqui. Está esse sabão caseiro mesmo, enquanto está no mercado. E vamos começar a fazer a remoção agora. De toda essa... Essa carepa que ficou, né? Bom, gente, bom. Aqui onde a grelha foi mais profunda, que ela agrediu mais a chapa, aqui nós vamos ter que passar uma lixa, então. Vou começar aqui com uma lixa grão 80. Vamos remover ela. Depois eu entro com uma lixa um pouquinho mais fina. Grão 60. E aí acabamos de fazer essa limpeza aí. Legal? Finalizamos a limpeza aqui da primeira grelha. Então, assim, essa parte aqui onde a corosão pegou e penetrou na chapa, aqui não teve jeito, não teve que entrar com lixa, tá? Aqui também teve que entrar com um pouco de lixa, que já estava bem profunda. E essas partes aqui onde a oxidação era menor, essa aqui só com aquela emulsão, aquele líquido que a gente fez ali, ele já saiu e a gente só acabou passando ainda uma lixa por cima, né? Já que estava com a lixa na mão. E deixou ela novinha agora, pronta para o uso novamente. É sempre bom tentar remover o máximo que tiver de um pouco de ferrugem, porque senão essa ferrugem ela vai voltar. Finalizou essa aqui, eu vou botar aqui do lado. E vamos pegar essas outras aqui. Que essas aqui, a ferrugem ainda não estava tão avançada. Então, só vamos passar aqui uma esponjinha. Se tiver necessidade, a gente aplica ainda um pouquinho de lixa e dá uma lixada. Mas eu acredito que não. Aqui, olha só como sai já. Só com a esponjinha já está removendo toda a ferrugem que a gente tinha. Bom, pessoal, aqui nessa grelha aqui tem os pontos que ele está com a ferrugem que ela já está passando para a chapa aqui, já está começando a dar uma corosão aqui. Aí, nesses casos, é importante a gente entrar com uma lixa e remover ela por completo. A remoção dela fica bem simples, é só uma passadinha aqui na lixa. Não tem que passar água em cima aqui, ela já vai ficar com uma espécie de móvel. Esses pontos tem que tirar, porque senão depois ela vai voltar para a corosão. E aqui, olha só que a gente está nova nessa grelha. Finalizamos aqui, então, a gente utilizou a água para fazer a limpeza da grelha. E lembrando que a água em contato com o ácido carbono vai ocorrer a oxidação. Então, para evitar isso aí, a gente vai jogar essas grelhas aqui no fogo ou até mesmo secar com um pano, mas o pano pode ficar com resíduo. Então, o ideal é que você bote ela na churrasqueira, bote um fogo abaixo e deixe que elimine todo o líquido que tiver na grelha. Depois disso, a gente vai tirar a grelha do fogo e pode aplicar qualquer tipo de gordura. Pode ser uma gordura vegetal ou até mesmo uma gordura mineral, um óleo de cozinha que você tem em casa. Aplica sobre toda a grelha para armazenar. Se for uma grelha que você vai demorar para usar um tempo prolongado, você até pode passar um insufilme para evitar que pegue a poeira em cima da grelha. E vai ficar um negócio meio estranho, entendeu? Então, essas são as formas que você tem de proteger e prolongar a vida útil de nossas grelhas. Beleza? Essa foi a nossa dica de como a gente fazer a limpeza e remoção da oxidação de nossas grelhas. E tamo junto. Que semana que vem nós tenhamos mais. Sauda, um abraço. Bora lá! Agora eu tô. Galera, isso aqui não vai no ar. Ou talvez lá no final. Ah, vai ser massa. Seca. Ah! Vai ser cagrena agora.